Com a chegada do fim de ano, cresce o movimento nos aeroportos. Hoje, representantes do governo e das companhias aéreas se reuniram para tratar do assunto. O repórter Ricardo Carandina participou da coletiva e traz pra gente mais informações. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Essa reunião foi para dar início às discussões sobre as medidas que vão ser implementadas para evitar atraso nos voos e tumulto nos aeroportos no mês de dezembro, principalmente no período das festas de fim de ano. Participaram da reunião o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, representantes das empresas aéreas e também os concessionários dos aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, Viracopos, em Campinas e do aeroporto de Brasília. O ministro Wagner Rossi falou sobre a reunião. Foi uma reunião de planejamento para ações de curto prazo, como o que vai acontecer no fim do ano. Todo ano nós fazemos isso para ver quais são as ações, tanto dos entes públicos como privados, no sentido de reforçar o atendimento nos aeroportos, no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados. Essa ação é uma ação que nós discutimos, obviamente não só para o final do ano, mas ele se estende para avaliações de um prazo mais longo. Estamos discutindo aqui também um planejamento de ações para a Copa das Confederações, no ano que vem, para a juventude cristã, que vai acontecer em julho, no Rio de Janeiro também. Enfim, para todas as ações que acontecerão durante o ano, esse ano e o ano que vem, para que nós possamos identificar exatamente quais são as ações que temos que fazer, os procedimentos que temos que aprimorar e a quantificação e qualificação dos profissionais que trabalharão nos aeroportos para que a gente tenha um melhor desempenho e um atendimento melhor do usuário. Bem, Renata, também ficou definido que no próximo dia 12 vai haver outra reunião quando o governo e empresas aéreas vão apresentar propostas para essas medidas que vão ser implementadas em dezembro. As ações efetivas devem ser anunciadas na primeira semana de dezembro e, de acordo com o ministro Wagner Bittencourt, elas não vão servir apenas para evitar problemas no período das festas de fim de ano, mas também durante os grandes eventos que vão ser realizados no Brasil no ano que vem, como a Copa das Confederações, o Festival Rock in Rio e o Encontro da Juventude Cristã, também no Rio de Janeiro. Para dezembro deste ano, a estimativa, a expectativa é de que o movimento nos aeroportos brasileiros seja 8% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.